Medicina do sono. Saiba mais sobre o assunto e outros distúrbios relacionados por Walter Duenas. Como aponta o especialista em gestão de hospitais Walter Duenas, o sono é um fator essencial para a preservação da saúde física e mental, sendo vital para a recuperação, consolidação da memória e regulação do humor. A medicina do sono, portanto, enfoca a promoção de padrões de sono saudáveis para melhorar a qualidade de vida e para prevenir uma série de problemas de saúde. Distúrbios comuns diagnosticados pela medicina do sono. A medicina do sono identifica e trata uma ampla gama de distúrbios, incluindo insônia, apneia do sono, narcolepsia, bruxismo noturno e síndrome das pernas inquietas. Cada um desses distúrbios apresenta desafios únicos, exigindo abordagens específicas para diagnóstico e tratamento. Como é feito o diagnóstico? A importância da polisonografia. A polisonografia é uma ferramenta valiosa na medicina do sono, permitindo monitorar diversos parâmetros durante o sono. Como informa o Dr. Walter Duenas, esse exame abrangente ajuda os profissionais a diagnosticarem corretamente distúrbios, como a apneia do sono, fornecendo dados essenciais para o desenvolvimento de planos de tratamento personalizados. Tratamentos convencionais e alternativos para regularização do sono. Os tratamentos para distúrbios do sono variam desde terapias comportamentais e farmacêuticas até intervenções cirúrgicas em casos mais graves. A medicina do sono adota abordagens personalizadas, considerando a causa principal do distúrbio e as necessidades específicas do paciente. A medicina do sono adota abordagens personalizadas,